Mano Tó, Tropa do Tó Esqueci o tolinho da Lapa, sucesso com a mulherada Porradeiro na minha xereca, aqui no banco do Corolla Porradeiro na minha xereca, aqui no banco do Corolla Tropa do Tó, que coisa gostosa Acertou minha xereca, me deu sua espirota Mano Tó, pega a Tropa do Tó Mano Tó, Tropa do Tó Tropa do Tó, que coisa gostosa Sequência de Toma, 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 Toma Sequência de Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma Toma uma irritada Toma, 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 Toma Sequência de Toma, Toma, na minha xereca toda hora Sequência de Toma, Toma, na minha xereca toda hora Mano Tó, Tropa do Tó Esqueci o tolinho da Lapa, sucesso com a mulherada Porradeiro na minha xereca, aqui no banco do Corolla Porradeiro na minha xereca, aqui no banco do Corolla Tropa do Tó, que coisa gostosa Acertou minha xereca, me deu sua espirota Mano Tó, pega a Tropa do Tó Toma o Tó Tropa do Tó Tropa do Tó Que coisa gostosa Sequência de toma 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 Na minha shorta é toda hora